Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se for nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Você tá pensando, o Dan não fez o vídeo do bar, rapaz, eu esqueci Tá um calor tão forte em São Paulo, cara, assim, a média aqui tá 32, 37 em São Paulo Deixa aqui embaixo no descritivo do vídeo, gente A cidade que você mora e a temperatura máxima que você pegou nesses dias aqui A gente pegou 37 graus em São Paulo E se essa temperatura tá tão alta, eu tô meio com a garganta seca E eu esqueci completamente, era 9 da manhã, tava 30 graus já de São Paulo E eu falei, nossa, esqueci do bar Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, o que o nosso Miss Sebaro veio de interessante Vamos fazer rapidinho aqui, porque eu vou subir vídeo ainda hoje Bom, o bar está aqui em Saturno, lembrando, em Saturno é Maestria 4 Então minha conta é Maestria 0, não vou poder ter acesso aqui, hein Bom, já vou de antemão ver lá que ele veio bom Tá, então aproveita aí se tem até domingo Domingo 10 da manhã pra poder estar pegando os itens e trocando pelo baro, beleza? Vamos lá ver o que o nosso baro tem E também te convidar pra assistir nossas livezinhas aqui, ó A partir das 11 horas Das 11 horas não, opa Tá tão quente, rapaz, tô... A partir das 6 horas até as 11, tá? 18 até as 11, eu estou ao vivo na Twitch, beleza? Vamos lá Vamos ver o que o nosso baro tem interessante aqui Já vou avisando lá que já veio 4 mod primes Tem umas armas Então a gente vai mostrar aqui o que é interessante você pegar São, acho, duas armas, né? Duas arminhas, vamos na baro Sempre grava de manhãzinha, mas hoje, ó Rapaz, você tá vazio Não é baro, tá aqui Seguinte, vamos lá Temos um brasão aqui, ó Condrix Tá vendo? Tem um brasão diferente, novo Interessante Eu comprei ele aqui, ó E é baratinho, ó 45 Ducati, tá? Também tem uma estatueta aqui do baro Do cabeçudo aqui Pra você pôr na sua nave, decoração Aqui que vem interessante, hein? Ó, tem 4 mods Prime, certo? O primeiro aqui É o que eu mais uso nas minhas milices Que interessante, gente, ó Ele dá toxina, tá? É o Prime Fever Strike Faz uma buildzinha Com corte e põe esse mod Fica forte A Dorklave, né? É Dorklave, né? Que é aquela arma que veio com a Dagaf Muito bom Vale a pena Não deixa passar isso aqui Isso aqui é essencial, tá? Pega isso daqui Aqui Esse mod e esse aqui É possível você até deixar passar um pouquinho Se você tiver um pouco a Ducati, tá? Isso aqui Eu uso esse aqui na nossa Ogres Que melhora o raio de explosão Mas essa aqui seria a minha última opção Caso você não tenha Ducati, tá? Então a primeira opção seria você pegar essa daqui Vou pular um pouquinho aqui, ó E esse mod aqui, ó O que acontece? Quando você põe o seu companheiro No seu cavate Não cobrou esse também, velho? Não cobrou, nunca bate Olha que interessante, ó A mudança Ele dá mais 2.200 e guarda reforçada Ótimo, tá? Então vamos lá Não esqueça Esse aqui é primordial E esse aqui também, tá? Se na nossa listinha aqui Esse mod Prime Ele vai aumentar o dano da sua Contra facção Escopeta Pode pôr na fantasma Fica muito bom Tá? 1.55 de dano Em inimigos corpos Nossa, tá voando bichinho aqui A noite, né? Temos uma arma aqui Uma arma pra Swashwing, tá vendo? Ela é uma Uma melee Tá? Maestria é muito bom Aqui, isso aqui, ó Temos aqui Um kit de peitoral Ombreira E também Para as pernas do baro Eu passaria isso aqui, tá? Mantis Eu acho bonito isso aqui, viu? Cromadão assim, ó Bacana Não tá tão caro, tá vendo? Esse é tão preço agradável Temos o gato Isso aqui pode passar também Porque é só enfeite Você põe na sua meleezinha, tá? É um bibelôzinho ali Bem, ó Tá vendo? É um Rapaz, bem Aqui, ó Bem pequenininho, tá vendo? Bem pequenininho assim, ó É um É enfeite Então isso passa Temos aqui um brinquinho Mas tá caro esse brinquinho, hein? Eu Quem gosta, né? Tem quem gosta do brinquinho aí? Eu Eu não sei, rapaz Usaria o que? Um brinquinho? Aí temos aqui uma lona de caminhão Será que é essa que você põe atrás do caminhão lá? Pra não pegar barro? Quero com outro Rapaz Muito caro Aí temos aqui uma asa Uma cauda Uma caudinha Deixa pra lá Relíquia Neo O1 É do nosso Volt Meu, não Não, não, não Sabe por quê? Vai vir aqui depois Resistência Prime Vai vir um Volt novo com o Lock Então Não Isso aqui não Uma skinzinha aqui Pra sua nave Não é tão feia É Dá pra comprar isso aqui Aí eu como te falei pra você Não deixe passar isso aqui Muito interessante Tá? Esse é ótimo Mod Prime Uma Gláxio Vandalizada Marcia 12 Uma arma interessante de jogar Tá? Bastante status Já tem Já vem com gelo direto Tá? Vale a pena Porque você pegar mais cedo também Eu montei uma buildzinha Com isso aqui também Tiberon É uma skin É uma skin Passo Esse bastão aqui Em skin Eu coloquei na minha Bo Prime Rapaz Eu achei bonito Vai de gosto Tá? Lembra Aqui ó Fluffy Fluffy É isso? Fluffy Vai insetos Procura O O NPC Que mexe com os animais Tem um monte de esses bichinhos Pra você trocar lá Não gasta dinheiro com isso aqui não Tá bom? Bastiló Ué? Vá Bastiló Arma perfeita pra você fazer Sabe o que? Se você não tiver A escola O Nairu Pra fazer pra que Sei lá Pra ele que tá acabando Mas pega Que você precisa fazer Mais cedo também Com isso aqui Vai ser a nova Ótima arma Um blade É da tiro Blau Temos aqui Uma fábrica de elevadores Gravitacionais Isso aqui é uma decoração Decoração Eu comprei um Tá bom Aqui você fazer Ajo de ginários E aqui Aquela efêmera Que quase ninguém usa Que é tão insignificante Mas tudo bem Vamos lá Resumindo Duas armas Você tem que ter Essas duas armas Não deixa passar Os modifrime Esses dois Pelo menos Esse aqui e esse Pega primeiro esse Pega depois esse E segundo pega esse E depois o quarto Você pega esse aqui E o brasãozinho Interessante Tá bom Gente O resto aí É meio que De gosto Tem pessoas que gostam De lua no caminhão Ou se gostam de brinquinha Fazer o que Faz parte Falou gente Então Gostar do vídeo O vídeo rapidinho Porque o barulho Chegou de manhã Não estava Tá calor E deixa no comentário Qual o dia mais quente E a cidade que você mora Porque aqui em São Paulo O ano de São Bernardo do Campo Pegamos 38 graus 37 na verdade Foi Aqui em São Bernardo do Campo Rapaz Que calor esse Tá difícil fazer live Esses dias Tá doido Tá quente Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Aproveita aí Toma uma chuveirada Água Se hidrate Porque tá o calor Medonha Meu Deus do céu Nunca vi assim Nos últimos mil anos Eu não vi nada parecido Com isso aqui não Que eu me lembro Nos últimos mil anos Um calor como esse Não lembro não Não recordo a cabeça não Deixa o like no vídeo Até mais Tchau